Bom, então, tudo começou assim, após a morte dos meus pais, eu passei a morar sozinho e tive que me virar com tudo, saca? Aí eu continuei na mesma casa, sabe? Eu só fiz bastante mudanças nela e tal, comecei a... Tá, fiz muitas coisas, né? Tipo, tirei os quartos deles, porque senão eu ficava lembrando e tal, e eu me sentia muito mal, saca? Tipo, aí 15 dias depois foi justamente esse dia. Eu me levantei, como qualquer outro dia, arrancando madeira e quebrando algumas, sei lá, algumas sementes, pra procurar algumas sementes, né? Eu sempre comentava o meu amigo lá, que eu falei, né? O meu colega, eu era um boneco, eu que fixo ele e tal. Aí, até que nesse mesmo dia eu parei... Ai, se você quer saber, velho, eu tô cansado, mano. Eu não aguento mais ficar nessa casa, velho. Não aguento ficar nessa casa, eu acordo, arranco a madeira, cumprimento o Josh. Aí, sei lá, essa vida minha não vai pra frente desse jeito. Se eu não me libertar disso aqui, eu vou ficar preso aqui pra sempre. Mas, sei lá, eu tenho tanto medo de acontecer o que aconteceu com os meus... Os coisas que aconteceram comigo e eu não queria mais. Eles sempre falaram pra mim nunca ir pra aquela floresta, mas... Não sei, eu acho que eu vou ter que... Aliás, eles nem estão aqui mais. Quer saber, eu não aguento mais viver essa vida. Ah, não. Desse jeito eu não vou chegar a lugar nenhum. Só ficar trancado ali naquela casa e... Ah, não. Eu vou lá. Ai, será que eu... Eu sempre fui curioso pra entrar nessa floresta, só que... Sei lá, sempre tive medo, saca? Mas vamos lá, eu vou ver o que que eu... Vamos ver o que que tem demais aqui, né? Eu tenho que ficar bastante atento, porque... Eu não sei o que que pode ter aqui, né? Porque, sei lá... Vai saber, né? Pode ser que eu... Que não seja uma boa coisa, né? Mas... Eu sei que esse início da floresta, ele tem essas arvezinhas pequenas. Eu sempre avistei de longe aquelas lá. Olha, nossa. Mas... Não sei, não sei. Eu tô com muito medo. Olha só, já começou a aparecer coisa estranha aqui. E... Peraí. Já tá escurecendo, velho? Ai, meu Deus do céu. Já tá escurecendo, velho. Tenho que adiantar o passo. Deixa eu ver aqui. Eu vou... Eita, peraí. Olha só. E essa terra aí? E aí? Ah... Não, tem um cheiro horrível. Aff, parece mofo. Mas tá. Talvez é porque seja antigo. Que pedra é essa? É uma pedra velha. É como se fosse parecendo a pedra do meu amigo. Que eu construí ele há muito tempo. Tá bom. Tem várias aqui. Significa que já passou pessoas aqui, né? Olha. Essa terra. Parece uma terra. Só que uma terra meio grossa. Sei lá. Ah, meu Deus. Que escroto. Bom, vamos continuar. Preciso de achar um lugar urgente. Não vai ser muito bom eu ficar aqui. Ó, tem uma luz ali. Ai, meu Deus. Tem uma luz ali, velho. Você viu o que eu vi, velho? Tem uma luz ali, mano. Será que a gente vai lá? Que lugar estranho, velho. Acabou de amanhecer. Já tá escuro. Eu acho que a única... A única alternativa que eu vou ter é de entrar lá, mano. Ah, não sei, velho. Não sei, mano. E agora o que eu faço? Ah, eu acho que eu entro lá. Bora. Vamos lá, então. Só vou ficar esperto. Eu treinei muito tempo com isso, com a minha espada. E aí? Já estou muito, muito bom já. Só preciso de tomar com muito cuidado. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou fazer pra subir aqui? Vou ter que fazer uma escada aqui. Vamos fazer uma escada aqui. Que aí eu consigo subir. Vamos ver. Eita, perdi aqui. Eu acho que é pra cá mesmo. Só vou continuar aqui. Eita, acabou as madeiras. Tá. Vamos subir com essas mesmo. Ah, tá ali. Tá chegando. Beleza. Bora. Bora aqui. Nossa senhora. Vamos lá, então. Deixa eu passar pra cá. Ai, meu Deus. Ai! Ai, minha perna. O que que é aquilo, velho? Ai, meu Deus. O que que é aquilo, mano? O que que é aquilo? O que que é aquilo? Pera. Pera. O que que é aquilo, velho? Ai, meu Deus do céu. Pera. Está muito estranho. Só que lá fora não vai ser legal ficar de fora à noite. Aqueles bichos, por mais que eu não esteja vendo eles daqui, mas... Tem muitos bichos à solta, mas... O que que é aquilo, velho? Aquilo não parece... Não é vivo, não. Parece ser um... Um espécie de... Sei lá. Um... Não sei, não sei. Uma estátua, talvez? Olha, estou escutando o barulho deles. Sai daqui! Ai! Ah! Ah! Morre. Ai, está vindo mais. De onde? Ai, está vindo daqui agora. Está vindo daqui. Ai, pera. Ele não morre? Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Olá. Aham. Pera. Quem está aí? Ai, meu Deus. Quem está aí, velho? Sou eu. Eu quem, velho? Eu quem, mano? Me fala que é você que está falando comigo. Sim, sou eu. Ai, meu Deus do céu. Tem uma torre aqui, mano. Uma torre, não. Ah, sei lá. O que é isso, velho? E agora? Será que eu falo com ela, velho? Será que eu falo com ela? Peraí, mas... Como assim, mano? Tem uma... Será que é ela que está fazendo aparecer aqueles bichos, velho? Aqueles bichos... Talvez se eu destruir ela... Talvez é. Talvez se eu destruir ela, eu consiga fazer parar os bichos aparecer. Talvez é ela que está fazendo os bichos aparecer. Isso. Eu posso tentar. Bom, vamos lá então, né? Não sei se... Pode ser alguém me trolando também, não sei, né? Porque isso é muito estranho, velho. Como assim uma... Uma estátua? Vou chamar de estátua, né? Porque é uma estátua a falar. Ai, meu Deus do céu. O que eu fui fazer aqui, mano? Ai, pior que eu voltar. Agora a noite não tem como. Vamos ver se eu pedir para morrer. Tá, vamos lá. Vamos lá então. Olá, quem é você? Bom, é melhor você não descobrir por enquanto. Mas... Você sabia que você dá muito medo, né? E eu queria saber o que é que você... Quem é você? O que você faz aqui? Sei lá. Por que você só fica aí? Eu posso te olhar direito? De perto? Não, não chegue perto. Desculpa. Desculpa, cara. Pera. Mas... Sei lá. O que você faz? É você que invoca aqueles monstros, não é? Não. Não sou eu. Eu sou apenas... O Deus... Enderman. Mas como assim o Deus Enderman? O que é um Enderman? Pera. São aqueles bichos. Pera. Ai meu Deus do céu. São aqueles bichos pretos, enormes, que mataram meus pais? Sim. São eles. Então a culpa foi toda sua. Espere. Eu sei que foi... A culpa foi sua. Vai, pode confessar. Vai. A culpa não foi minha. Ah, se você é o Deus dele, então a culpa foi de quem? Foi... Ah... Conta a outra. Não foi eu que matei os seus pais. Eu criei os Endermans, mas eles não me obedecem mais. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Você tá querendo dizer que você criou os Endermans. Você fez eles em ti, mas só que você não tem mais controle sobre eles. Um criador não tem mais direito sobre sua criatura. Não, mano. Não, pera aí. Me conta essa história direito, velho. Você queria o quê? Eu... Eu era um... Um ser físico. Até... Que um... Um de meus... De meus prediletos... Me aprisionou nessa estátua. E agora você poderá me salvar. E se vingar de todos os Endermans. Para ter a vingança de seus pais. Tá. Então... Você tá querendo que eu te liberte. Para mim... Poder me vingar dos Endermans. E você é o deus deles. Eu acho que... Isso não faz muito sentido. Cara... Deus, seja lá o que você for. Bom... Você pode escolher... Me ajudar. Ou... Todos eles irão te pegar. Pois a sua família... Eu não sei o que tem na sua família, mas... Os Endermans estão atrás de vocês. E já conseguiram matar os seus pais. E agora vão... Atrás de você para te matar. E você precisa da minha força para matá-los. E o que seria essa sua força? Essa força... Você... Você... Basicamente iria se camuflar... Entre... Como se fosse um... Enderman. É... Só que na verdade você não vai ser. Você vai continuar sendo... É... Com o seu lado humano. Mas... É... Bom... É isso... O que eu tenho para te dizer. Tá bom... Eu acho que... Isso não vai rolar, cara. É... Eu preciso de pensar, mano. Eu preciso de pensar. Olha ele. É o seguinte... Você não tem tempo para pensar. Eles estão vindo agora... Te pegar. E eles não irão ter dó. Igual fizeram com seus pais. Para de falar dos meus pais. Quem disse que... Ah... Eles... Quem disse que eles tiveram dó dos meus pais? Ah... Por isso eu estou falando. Se eles não tiveram dó dos seus pais... Imagina com você. Ah... Meu Deus do céu. Tá aí. Ah... Meu Deus do céu. Agora... Eu não sei o que eu faço, véi. Para você... Me libertar. E ganhar o poder. Você precisa apenas... Puxar esta alavanca. Em minha frente. Ai... Meu Deus do céu. E agora? E agora? Será que... Você acha mesmo... Eu... Um Deus... Iria pedir a ajuda de um mero mortal... Sem que seja realmente necessário? Você acha que se eu quisesse te matar... Eu já não teria te matado? Tá bom, cara. Tá bom. Essa sua voz... E você falando desse jeito aí já... Puts, cara. Tá bom. Olha. Calma. Vamos acalmar. Deixa eu ver. Tá bom. Eu vou puxar. Ai... Meu Deus do céu. Eu vou puxar. Vamos lá, então. Vou puxar. E é isso aí. Tá. Então vamos de logo. Tá bom, cara. Pera. Não é fácil, sabia? Eu tô me preparando. Tá. Eu tô me preparando. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Eu vou puxar, hein. Eu vou puxar. Eu vou puxar. Ah, pera, cara. Tá bom. Eu vou puxar agora. Três. Dois. Um. Um.